Já imaginou como o esporte ou atividade física podem moldar também a construção de uma liderança de alta performance? Sim, a relação do mundo dos esportes e o escritório é bem mais próxima do que se pode imaginar. Líderes, executivos, empresários e profissionais com perfil atleta carregam consigo uma série de aprendizados adicionais. E é claro, tem muito a nos ensinar. Nesse InsiderCast, vamos mergulhar no caminho da liderança de alta performance e mostrar o que você provavelmente nunca viu ou ouviu falar sobre o tema. A gente tem um convidado que é o Otávio Miliê, ele é CEO e fundador da X3. O Otávio é um empreendedor há mais de 20 anos, conselheiro, mentor e fascinado pelo aprendizado constante e por fomentar conexões qualificadas. Olha só, ele encarou um dos maiores desafios esportivos da vida dele. O Otávio participou do maior rali de kitesurf do mundo. Foram mais de 500 quilômetros de trajeto e cinco dias de prova recheada de desafios. O Otávio, seja muito bem-vindo à nossa nave InsiderCast. Opa, obrigado, obrigado pelo convite, muito bacana. Parabéns aí para o InsiderCast, pelo trabalho que vocês vêm fazendo. Enfim, uma honra estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho dessas aventuras, dessas emoções aí vividas até aqui. Vamos lá, vamos bater esse papo aí, super agradável. Uma honra é nossa, Otávio, receber um profissional tão gabaritado quanto você. Mas eu já tenho uma curiosidade aqui que eu acho que todo mundo que já ouviu essa introdução aqui da sua história quer entender um pouquinho melhor. Qual paixão surgiu primeiro para você, o esporte ou a gestão e liderança? Essa pergunta é fácil, viu? Ainda bem que você começou com uma pergunta fácil. Porque, na verdade, o esporte está na minha vida desde a juventude, desde criança. Então, gestão e liderança, nessa época, eu nem sabia o que era. Então, eu estou falando aí de dez anos de idade, quando comecei a competir. E o primeiro esporte que eu comecei a fazer foi vela, foi iatismo. E cheguei a ser campeão sul-americano na classe pinguim. Enfim, então, a vela, ela por si só já é um esporte super desafiador. E você tem que conviver com uma série de variáveis, de variáveis do tempo, da natureza, coisas que você não controla, maré e etc. E a comunidade da vela é fantástica. Que depois, inclusive, me gerou uma série de facilitadores agora nesse rally de kitesurf que você citou. Então, comecei com vela, mas também competi em esqui aquático. É uma modalidade aqui no Brasil um pouco difundida, mas eu moro no Rio de Janeiro, perto da Lagoa Rodrigues Freitas. Então, era um local onde eu praticava. Já competi também com squash, que é uma modalidade de jogo com raquete. Tênis, que é um outro esporte extremamente desafiador. Enfim, então, o esporte sempre esteve na minha vida. E acabei não citando também mountain bike. Fiz uma das provas mais difíceis de mountain bike que tem no Brasil, que é o chamado Iron Biker. É o Iron Man de mountain bike. Enfim, então, ao longo da minha vida, eu já pratiquei vários esportes. Sempre fui fanático do esporte. Então, essa paixão certamente veio antes de gestão e liderança. Porque nessa idade aí de jovem, eu nem sabia o que era. Poxa, muito obrigado, Otávio. Foi muito legal saber a sua relação com o mundo esportivo. E eu queria chamar aqui outros dois amigos para a gente bater esse papo contigo. O primeiro deles é o Cleiton Lúcio. Cleiton, tudo bem com você aí? Pô, tudo ótimo. E eu acho que esse tema eu vou gostar bastante, porque eu sou um apaixonado por esportes. E quanto mais a gente pratica esportes, mais a gente vê a correlação que o esporte tem e a influência que ele tem na nossa vida no todo, né? E então, no mundo corporativo, não seria diferente. Então, eu acho que eu vou aprender muito aqui com o Otávio hoje. Vai ser um bate-papo super agradável. Mas a gente tem outro convidado aqui também, né? Que é a Bá Rodrigues. E aí, Bá, tudo bem? Oi, Cleiton. Oi, Insiders. Sejam muito bem-vindos a esse episódio que promete muito ensinamento para a gente e que já me fez recordar aqui o nosso padrinho, o Davi Grimberg, que também falou muito de resiliência, de atividades físicas relacionadas ao mundo corporativo. Eu tenho certeza que o Otávio vai trazer ainda mais informações aqui para a gente a respeito dessa temática. Inclusive, eu já queria puxar vocês aqui de volta para a gente continuar esse papo aqui com o Otávio. Deixa eu colocá-lo aqui no centro da tela, que ele é o nosso convidado de honra de hoje. Otávio, eu queria saber de você como é que foi participar, como a gente disse ali na tua introdução, né? Do maior rali de kitesurf do mundo. Queria que você contasse aqui para os nossos Insiders como é que foram esses cinco dias de prova, né? Foi necessário impor uma estratégia? Foi preciso resiliência, resistência, paciência, foco, concentração? Várias coisas aí que a gente encontra no mundo corporativo, inclusive, né? Com certeza. Bom, deixa eu só dar um contexto para quem nos ouve. O que é o kitesurf? Alguns podem não saber exatamente qual é a prática do kitesurf. O kitesurf é aquele esporte que você usa uma prancha. Ela pode ser bidirecional, chamado, chamada bidirecional, uma prancha de surf. E você tem uma barra que te conecta, uma barra com o trapézio preso na cintura, que te conecta com uma pipa, né? Kite é o significado de pipa em inglês, né? Então, kitesurf. Então, você é puxado por aquela pipa que está no céu e você vai comandando com uma barra a direção para onde você está indo. Eu pratico kitesurf há mais ou menos sete anos, tá? E é a primeira vez que eu competi no kitesurf. E encarei esse desafio que, eu diria que foi uma aventura mesmo. Eu não, talvez, dimensionei previamente a bronca que eu estava encarando. Eu participo até de um grupo de WhatsApp com alguns amigos que praticam kites também. E temos ali uns 60 participantes no grupo. Eu fui o único que encarei esse desafio. Porque, além do desafio da prova em si, a gente também, diante do Covid, estava em bolhas. E aí, a gente tinha que dormir em cabana. Então, além de estar ali no desafio do dia a dia da prova, a gente ainda estava comendo mal, dormindo mal. Todos os desafios inerentes a uma prova de alta performance, de endurance, como chama. Essas provas de longas distâncias. Então, quando eu decidi fazer, eu fui muito motivado por um ponto que me move todo ano, que é determinar um grande desafio para aquele ano. Então, todo ano eu determino um grande desafio. Ano passado foi esse. Esse ano, de 2022, vai ser o lançamento do meu livro sobre gestão de alta performance. Então, eu sempre determino esse desafio. E, diante da pandemia, das circunstâncias que todos nós vivemos, de isolamento, muito tempo em casa, etc., eu achei que seria ali uma grande oportunidade também de me conectar, reconectar com a natureza, com o esporte, etc. Eu sou amigo dos organizadores dessa prova, que se chama Sertões, o Rally dos Sertões, que é uma prova que já existe há muitos anos de carro, uma prova super tradicional. E aí, eles lançaram o Sertões Kitesurf. Então, uma prova também de endurance, só que aí no mar. Então, como eles falam, o Sertões dominou os mares do Brasil. Então, foi uma prova que saiu de São Miguel do Gostoso, no Rio Grande do Norte, e foi até o Ceará, o pré-á no Ceará. Então, eu me preparei durante quatro meses, antes da prova. Fazia preparação física três vezes por semana. Comecei a mudar a minha alimentação para me preparar para a prova. Reforcei a meditação, que é algo que eu pratico há muitos anos também, diariamente. E comecei, então, a me planejar para essa prova, para esse desafio e tanto aí que eu encarei. Então, todos nos reuníamos ali, em São Miguel do Gostoso, ali em novembro. Eu cheguei dois dias antes para me preparar, treinar um pouco mais. E fui, sinceramente, para essa prova com a cabeça de curtir, de passear. De sentir ali o momento. Mas aí, quando eu cheguei naquele ambiente, onde você coloca a lycra, você tem o seu numeral. Você vê ali a raia de largada. Você vê uma série de competidores, quase 100 pipas no ar. Raia de largada, juiz, buzina de lançamento, tiro de largada, GPS no relógio, planejamento e tal. Eu não resisti, fui para a competição mesmo. E fui com tudo, me joguei, encarei. O primeiro dia foi um dia muito bom. Eu tive uma performance muito boa. E aí, o inusitado começou a acontecer. No terceiro dia de prova, segundo dia e meio de prova, eu comecei a ter uma infecção intestinal. Eu estava no Nordeste, isso pode acontecer com água, alimentação e etc. Enfim, eu conto já já alguns desafios inerentes a essa situação. Mas, enfim, dando uma pausa aqui para vocês também falarem um pouco, perguntarem um pouco. Mas, enfim, de modo geral, foi isso. Ou seja, muita preparação prévia. Eu fui com uma estratégia setada inicialmente que acabei mudando na última hora. E isso teve suas implicações. Tive que me preparar muito. Só para vocês terem uma ideia, eu tive um checklist de 60 itens. Aproximadamente 60 itens que eu fui fazendo o check de se eu estava levando tudo. Eram muitos itens. Desde um apito que você tinha que colocar no seu salva-vidas. que era obrigatório da prova. Até você comprar um salva-vidas específico para essa prova que a Marinha exigia. Até você ter um relógio específico e saber navegar com GPS no seu relógio. Coisa que até então eu não tinha. Tive que comprar um relógio específico para isso. E várias outras coisas. Alimentação. E os desafios da dormida na cabana. Que esse talvez era um desafio maior do que eu no mar. Para mim, eu assumo que eu não sou daqueles que adoram dormir em uma cabana. Que a vida inteira foi dormir em camping. Assumo que eu não sou desses. E então eu tive esse desafio adicional aí de pensar como me adaptar para isso. Eu levei ventilador portátil e etc, etc, etc. Foi uma aventura e tanto. O Otávio é do meu time. Esse lance de dormir em cabana não rola. E eu achei engraçado, durante a sua resposta, que você falou que foi para se divertir, para curtir. Mas eu fiquei pensando, meu, um cara que gosta de alta performance, não tem como você se divertir em uma situação dessa. Porque quando o ambiente vai afunilando para a competição, a mentalidade deve mudar. Como você disse, quando você ouve o apito, os competidores se posicionando, a mentalidade de curtir vai deixando de existir e a de competição entra. Eu queria saber, você contou um pouco da história aqui, eu acho que os insiders já devem ter percebido alguns aprendizados, mas eu queria saber quais foram os seus maiores aprendizados ao participar desse rally, que foi o maior rally de kitesurf do mundo. Você já contou alguns, mas pode aprofundar bastante. Legal, Clayton. Essa é uma ótima pergunta. E eu tenho uma prática também, que é uma rotina que eu incorporei na minha vida já há alguns anos. para sempre que eu passo por algumas situações como essa, alguns desafios, ou algum grande aprendizado que eu tenho na minha vida, eu anoto. Então, a minha volta no avião do pré-á, Jericoacoara, na prática, até o Rio de Janeiro, onde eu moro, essas três horas de voo quase foi anotando, 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 todos os meus aprendizados. E eu dividi os aprendizados em dois blocos, aprendizados para a vida, e aprendizados para a próxima edição, no ano seguinte, que certamente eu vou voltar lá, de tão bacana que foi. E aí, quando a gente começa a conectar o esporte com a vida profissional, dá para fazer vários paralelos. Então, vamos começar com estratégia. Como eu falei para vocês, eu fui e tracei uma estratégia, fiz uma preparação prévia, com um objetivo, que era lá curtir, passear, como todos os amigos diziam, ah, cara, vai lá, vai se divertir, vai passear, etc. E chegou lá no dia, praticamente, eu mudei essa estratégia. E acabou gerando implicações nisso, que eu comecei a imprimir um ritmo na prova maior do que eu tinha me planejado inicialmente. E isso acabou que eu paguei o preço mais adiante. Então, esse é um primeiro passo muito importante. A definição de uma boa estratégia em tudo que se faz. E ser fiel a essa estratégia, porque a gente é sempre seduzido a mudar a nossa estratégia, até na empresa, por alguém, pô, por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Isso é o início da derrota. Seja na vida profissional, seja na vida pessoal, no esporte de alto e alto. Então, você tem que ser muito fiel à estratégia que você traça e, obviamente, adaptar essa estratégia conforme as circunstâncias. A gente vai adaptando. Mas um ponto que eu aprendi num curso que eu fiz, eu tive o privilégio de estudar em Harvard e fiz um curso lá e uma professora falou uma coisa que eu nunca mais me esqueço. Ela, em inglês, falou hope is not a strategy. Esperança não é uma estratégia. Você não pode simplesmente botar na sua cabeça que a coisa vai melhorar, que a coisa vai mudar. Isso não é estratégia. Você tem que ter um plano bem feito, bem estruturado e isso ser executado fielmente. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu acredito muito, que vale muito para a vida profissional, que é a disciplina. A partir do momento em que eu decidi fazer essa prova e, assim como as outras provas de endurance que eu já fiz na vida, você tem que ter muita disciplina. Então, a disciplina de mudar a sua alimentação, a disciplina de dormir melhor, a disciplina de, como eu falei, de meditar com mais frequência, a disciplina de fazer a preparação prévia do esporte em si. Por exemplo, eu tinha que me deslocar, às vezes, do Rio até Búzios, por exemplo, que é um lugar que dá para velejar e voltar no mesmo dia. É a disciplina porque eu tinha que me preparar para a prova. Então, esse é o segundo ponto, a importância da disciplina. O outro ponto é a coragem para tomar risco. Você me pergunta, Otávio, você ficou com medo de fazer essa prova? Fiquei. Mas se a gente não sai da zona de conforto, da nossa zona de conforto, a gente não evolui. Então, é importante, sim, a gente tomar risco na vida. Um risco calculável, mas se a gente ficar sentado no sofá sem tomar risco, a gente não evolui. Então, eu saí completamente da minha zona de conforto. E essa saída da zona de conforto me gerou uma série de aprendizados que eu não teria se eu tivesse ficado em casa dentro da mesma situação. Então, esse é um segundo grande aprendizado. O outro ponto que eu acho que... Eu fiz algumas anotações aqui para compartilhar com vocês. O outro ponto que é muito importante também e é um paralelo muito forte com a vida profissional, com a vida de negócio, é a gestão do ritmo. as provas de endurance não vence quem no primeiro dia da prova chega em primeiro. Ou no segundo dia da prova chega em segundo ou em primeiro. Não é isso. Quem tem uma gestão da cadência, do ritmo de uma prova de endurance melhor feita é quem vai chegar lá no final melhor. e provavelmente entre os primeiros. Então, na vida real, na vida profissional, a mesma coisa. A gente, às vezes, quer acelerar muito o ritmo e acaba se embolando. Acaba dando um passo maior do que a perna. Então, essa gestão da cadência do que a gente quer realizar, do grande objetivo que a gente determinou, também é extremamente, extremamente importante. outro ponto que dá para fazer um paralelo muito grande com essa questão do kitesurf, da vela, do iatismo, agora, dessa prova, que é você saber para onde você está indo. E, por isso, a importância dessa prova do GPS. Se você não tem um norte certo, uma direção certa de onde você está indo, você está perdendo energia. Uma coisa é você ir assim, numa linha reta. Outra coisa é você ir assim. Você concorda se eu quero sair do ponto A e chegar no ponto B, se eu tirar uma linha reta, ele vai ter uma distância. E, se eu fizer assim, essa distância pode ser muito maior? Os 500 quilômetros podem virar 600, 700, 800? Então, numa empresa, todos saberem qual é o norte é fundamental. E eu vou dar um dado. 67%, dois terços dos gerentes de empresa nos Estados Unidos não sabem para onde que a empresa está indo. Não sabe qual é esse norte. Então, imagina como se dissipa energia numa empresa que não tem todo mundo alinhado na mesma direção. Um está remando para trás, o outro está remando para a direita, o outro está remando para a esquerda, o outro está remando para a frente. Então, esse alinhamento de visão é fundamental. É fundamental. Seja numa prova como essa, a gente saber exatamente onde que a gente quer chegar, em qual ritmo e etc., como numa empresa. Quer mais? Eu posso ficar aqui, se vocês estiverem com o tempo, eu posso ficar aqui umas duas sensacional. A gente está aprendendo muito com as suas dicas. E eu até queria complementar fazendo essa pergunta, acho que você já vai continuar falando um pouco mais dessas nuances. Eu achei muito interessante quando você falou da esperança, que a esperança não é uma estratégia. A gente tem até uma frase célebre do Jorge Paulo Lema, que ergueu o império milionário do grupo Ambev, que ele falou o seguinte, sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Ele é jogador de tênis, ele traz ensinamento do tênis para o mundo corporativo. A situação do mundo corporativo é muito semelhante à vida do esporte. E o que você trouxe da esperança e estratégia casa muito com isso. E a pergunta que eu quero te fazer, Otávio, é com relação à alta performance. O esporte ensina a gente que é preciso preparação, você falou da constância, da disciplina, da gestão do ritmo, de ter o GPS ali, todo mundo alinhado para a mesma visão. Mas um ponto importante do aprendizado constante, a gente sempre está aqui para aprender. Enquanto a gente, na nossa última gota de respiro, a gente está aqui para aprender. Qual a importância do aprendizado constante em uma estratégia definida para a liderança no esporte e no mundo corporativo, na sua opinião? Maravilha. Eu vou te dar um exemplo do maior aprendizado que eu tive e que conecta diretamente com esse ponto que você trouxe, do sonho grande, da nossa ambição, de onde a gente quer chegar. Você conectou com o tênis. Nesse final de semana, a gente teve a final do Australia Open, onde o Rafael Nadal, um dos principais tenistas do mundo, deu um exemplo, deu um show nesse aspecto de como que o limite, o nosso limite, ele é além do que a gente imagina. Então, esse foi um grande aprendizado que eu tive. Dentro da lógica de aprendizado constante, da lógica de sair da zona de conforto. A gente está continuamente aprendendo. E eu vivi uma situação, eu vou agora então voltar no ponto que eu falei, na questão da intoxicação alimentar que eu tive. E aí, o que aconteceu? Teve um determinado dia, um terceiro dia de prova, que eu entrei na prova muito fraco, muito fragilizado. Com essa infecção intestinal, vocês podem imaginar que acontecia, não precisa quem ainda entrar nesses detalhes. Mas, o fato é que eu não conseguia comer nada. Só estava comendo banana, maçã, água de coco e água, banana, maçã, água de coco e água. Isso eu fui perdendo força. então, você imagina isso associado a sol e um esforço altíssimo na água do mar e etc. E aí, no terceiro dia de prova, eu fui para uma estratégia kamikaze, muito relacionada à minha vivência também do etismo. E eu fiz um bordo, como é a linguagem que se usa na vela, eu fiz um bordo diferente de todo o resto, praticamente todo o resto dos competidores. E esse bordo foi um bordo mais a alto mar, de tal forma que eu cortasse caminho ao invés de ir pela costa. Se eu fosse pela costa, eu ia ter que fazer uma curva maior, ia ter uma distância maior. O benefício seria que o mar é muito mais calmo na costa, próximo da areia. Ao passo que eu indo por alto mar, eu faria uma distância menor, mas eu estaria em alto mar, com muito mais onda, com um terreno muito mais acidentado, vamos dizer assim. E eu já estava fragilizado por essa questão da infecção intestinal. O que aconteceu? Chegou num dado momento, no quilômetro 40, mais ou menos, nesse dia, eu fui ficando fraco, fui ficando fraco, fui ficando fraco. E aí, numa determinada onda, lá eu tomei uma banda da onda e caí. E aí, quando eu caí, a pipa caiu. caiu na água também. E quando a pipa cai na água, dependendo da forma como ela cai, você tem um desafio médio ou grande de botar, pequeno, médio ou grande de botar ela para o céu de volta. E nesse caso, ela caiu na pior forma possível, toda embolada. E aí, você tem uma técnica de como fazer ela voltar para o ar, você tem que nadar forte para cima da pipa, ela se desenrola e vai. E aí, eu gastei muito mais energia nisso, esse processo. Pois bem, naveguei mais 10 quilômetros e a minha energia foi no chão, no chão, eu em alto mar e eu comecei a achar que eu ia desmaiar. Vocês imaginem que desmaiar em alto mar não é nada, não é nada trivial. E aí, eu estava ali no Nordeste, você tem praias, às vezes, infinitas, assim, distâncias longuíssimas e eu vi uma praia total, eu estava numa praia totalmente deserta. Enxerguei ali um coqueiro, dois coqueiros, na verdade. Eu falei, é pra lá que eu vou, é pra lá que eu vou. Deu pra mim hoje, eu não aguento mais, eu acho que eu vou desmaiar, eu estou com medo de desmaiar. E aí, eu botei uma reta para o coqueiro, consegui chegar até a terra, posei a melkite, posei a vela, sentei debaixo do coqueiro e deitei, deitei não, e dormi durante meia hora até o resgate chegar. Eu estava totalmente desidratado, o resgate de carro chegou depois e aí me levou para a ambulância e tomei soro na veia para conseguir me recuperar. Quando o resgate chegou e eu já tinha descansado meia hora, talvez eu pudesse continuar na prova se eu estivesse indo em um ritmo mais lento e pela beira da água. Mas eu achei que o meu limite já tinha ido. E aqui que conecta todos os pontos que então vocês trouxeram, você trouxe, Fábio, que é a questão do limite. O meu limite é o aprendizado constante aí, eu aprendi que o meu limite não necessariamente era aquele que eu parei naquele momento. Talvez eu pudesse ir um pouquinho mais, mas de uma outra forma. Então, esse foi o grande aprendizado. Antes de parar, antes de desistir, diminui o ritmo. Pode ser na empresa, pode ser, hoje a gente vive essa história, muito comum nas empresas do burnout. antes de chegar nesse ponto, diminui o ritmo. Antes de achar que você não vai conseguir determinada coisa, respira, diminui o ritmo e muda um pouquinho a forma como você estava fazendo antes que você pode atingir o seu objetivo. Que foi exatamente o que aconteceu com o Nadal nessa final do Australia Open. Ele estava quase sendo derrotado, quase no limite, mas ele deu um show de que a gente pode mudar um pouco a estratégia e ir além. E ele mostrou como é possível ir além. Então, isso vale de exemplo para todos nós. A gente acha, às vezes, que o nosso limite está aqui, mas ele está um pouco além disso. Esse foi um grande aprendizado para mim, associado ao fato de que eu nunca tinha tomado soro na veia por desidratação. Eu já tinha tomado soro na veia por cirurgia, etc., mas por desidratação não. E é impressionante a velocidade como você recupera, o seu corpo recupera depois que você toma soro. Então, esse foi um outro grande aprendizado também. Ou seja, no dia seguinte eu estava praticamente novo para o próximo dia de prova, mas mentalmente eu não estava preparado. Então, esse foi um grande aprendizado que conecta com essa lógica que você trouxe. Otávio, você falou sobre o burnout, eu queria até trazer um dado aqui para já emendar a minha próxima pergunta que tem a ver um pouco com essa desaceleração, encontrar um caminho, encontrar um ponto de equilíbrio, vamos dizer assim, principalmente nas agendas tão corridas de tanta loucura dos grandes executivos. De acordo com o levantamento feito em 2019 com mil profissionais nos Estados Unidos pela Kimball Applications, 54% dos trabalhadores alcançariam maior engajamento nas suas empresas diante da presença de atividades ligadas ao esporte na cultura organizacional. A OMS recomenda que a gente pratique no mínimo 150 minutos de atividade física a cada 7 dias, o que dá mais ou menos 30 minutos por dia, que nem é tanto tempo assim, né? Se a gente for parar pra pensar, ou seja, 5 vezes por semana a gente praticando, a gente chega nesse índice, né? Mas 80% dos líderes não se exercitam nem perto disso, então eu queria saber de você, que você trouxe toda essa tua bagagem esportiva, quais seriam as suas sugestões pra esses executivos que desejam priorizar, como eu disse, na agenda concorrida, uma atividade física e também aprender com isso, né? Por onde eles começam? O que eles fazem? Primeiro, ótima pergunta, ótimo ponto, eu acredito muito que o esporte ele gera enormes benefícios, não só físicos, mas mentais, inclusive pra oxigenação do cérebro e para você melhorar a sua memória, melhorar a sua criatividade, etc. É impressionante quando eu tô fazendo exercício, como me vêm ideias, ou quando eu termino de meditar, e eu vou lá e anoto pra não esquecer. Então, isso acho que tá mais do que provado, né? Eu provocaria a seguinte reflexão, porque o mais comum as pessoas que não fazem, não conseguem praticar esporte, é dizer, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Essa é muito comum a gente ouvir. E aí eu faço a provocação pra pessoa fazer uma auto-reflexão. Será que realmente não tem tempo ou a sua agenda não está bem organizada? Ou sua agenda não pode ser melhor organizada? Tempo se tem. Sempre. Desde que você deterrenie bem as prioridades. Existe uma diferença entre não ter tempo e não ser prioridade. Se a pessoa conscientemente diz e reconhece que isso não é uma prioridade, aí não tem jeito. Eu diria que é caso perdido, porque a pessoa não quer. A pessoa não tá motivada pra isso. Agora, faz essa reflexão se isso entrando como, ou pelo menos faz um experimento. Começa devagar. Começa uma vez por semana, duas vezes por semana. Tem aquela disciplina que eu falei há pouco para sair da zona de conforto, que foi outra coisa que eu falei. Porque os benefícios estão comprovados. Eu não conheço, sinceramente, com todo o respeito a quem não pratica esporte ou não cuida do corpo e da mente de uma maneira assídua, mas eu não conheço dentro do meu leque de relacionamento, se você vai, líderes de sucesso, empresas, pessoas de sucesso que não tenham disciplina e não tenham uma prática de cuidar do seu corpo e da mente com uma certa frequência. Não tô dizendo que precisa ser diariamente. Não tô dizendo que seja 300 dias do ano, todo ano. Não, pode ser que fique um semestre sem fazer. Como eu fiquei na pandemia, como a maior parte das pessoas ficou, mas isso já está dentro de você e sempre que é possível você vai lá e volta. Então, eu faria essa reflexão, sabe? Se realmente não se tem tempo ou se não está dando a devida importância para o tema. E eu acho que esse é um ponto fundamental, a gente olhar para a vida de uma maneira mais leve também, ou seja, porque se a gente não cuida do nosso corpo, se a gente não cuida da nossa mente, quem é que vai cuidar por nós? Nós somos responsáveis por nós mesmos. Não adianta a gente delegar essa responsabilidade. Então, enfim, fica aqui um pouquinho aí do que da minha visão. As atividades físicas, elas aumentam a energia física e mental. Isso daí já é comprovado cientificamente. Por exemplo, o pessoal fica zoando aqui no Insidercast porque eu gosto de fazer atividade física. Você falou da pandemia, a Bárbara me conhece um pouco melhor, ela sabe que eu tinha uma academia dentro do apartamento. Eu não podia ir para a academia, eu comprei os pesos para treinar desde casa, porque eu sou apaixonado por musculação. E eu sinto muita diferença quando, por exemplo, eu fiquei agora nas férias sem treinar, quando eu voltei nas férias eu estava quase em depressão. Então, depois desse episódio eu vou treinar, porque realmente aumenta muita energia. O Tony Robbins ele afirma também que se você quer ser bem sucedido você precisa ter altos níveis de energia. E como no esporte e na alta performance a vida de um executivo e de um empreendedor é uma montanha russa, certo? tem altos e baixos. E aí, Otávio, eu tenho que te perguntar o seguinte, para ter essa vida de alta performance e de sucesso e tem que gostar realmente da adrenalina e tem que gostar desse processo de às vezes estar por cima e às vezes estar por baixo? Você acredita nisso? Vamos lá, acho que sim, que está relacionado a risco, a tomada de risco. Acho que o empreendedor que é empreendedor realmente ele tem que estar disposto a tomar risco, tem que estar disposto a sair da zona de conforto e eu acho que essa conexão ela é muito próxima. Sobre a questão da energia, eu gostaria só de fazer uma separação aqui entre formas de se conseguir energia, né? Uma forma é através do café e do açúcar. Concorda? Com o café a gente consegue energia, com o açúcar a gente consegue energia, mas isso é artificial, né? E isso não está fazendo bem para a gente. Eu não estou dizendo que eu não tomo um café, claro que eu tomo, mas eu não tomo dez cafés, tomo dois cafés no máximo por dia, né? Mas, ou seja, a gente entrar numa vibe de que é o café e o açúcar que vai nos botar para cima, que vai nos manter mentalmente saudáveis e com energia, é uma ilusão, gente, né? É botar a poeira para baixo do tapete, né? Então, essa é uma parte da reflexão dos pontos que você trouxe. a segunda parte é essa questão da montanha-russa, né? Da tomada de risco. E o esporte radical, né? Ele traz um pouco disso, né? Da aventura, do risco, né? Enfim, tem vários tipos de esporte. O kitesurf ser um esporte radical, ele traz bastante isso. Mas o esporte, ele também traz outros aspectos, que é a competitividade, o esporte competitivo, A competitividade, a resiliência, a determinação, o foco, enfim. Então, dentro de uma lógica de associar o esporte com a vida corporativa de empreendedor, assim, dos altos e baixos, quando você, por exemplo, meu filho de 10 anos, de 11 anos, ele compete no tênis, tá? Ele treina três horas por dia por vontade própria e tá rodando o Brasil aí competindo no tênis. O que ele já tomou na cabeça? O que ele já tomou de pau perdendo jogos e treinando, treinando e perdendo? Vai, ontem ele jogou um jogo de duas horas e meia, com os jogos mais difíceis, e acabou perdendo por um ponto. No tiebreak, entende tênis, no tiebreak, 10 a 8 no match tiebreak no terceiro set. Se imagina o quanto que uma criança de 10 anos como ele está aprendendo vivendo uma situação como essa, ao invés de ficar no videogame como a maior parte das crianças. Então, você treina o cérebro. Isso é um processo que você vai aprendendo a lidar muito mais com as frustrações, com os desafios, com as decepções, que é inerente a qualquer vida empreendedora. Quantas vezes eu não fiquei frustrado com uma decepção, com uma situação, fiquei decepcionado, esperava uma coisa que não aconteceu, criei uma expectativa na minha cabeça e ela aconteceu de uma maneira completamente diferente. Mas se você treina o cérebro nesse processo, o cérebro é treinado, não é só o músculo que é treinado, o nosso cérebro é treinado. Então, é um processo contínuo de treinamento do nosso cérebro, assim como a meditação ajuda nesse processo de foco. a meditação nada mais é do que um exercício para a mente, para o cérebro. Então, estar preparado para essa montanha russa, a meu ver, é um processo ao longo da vida que você desenvolve mentalmente para quando ele acontece você estar mais preparado para aquilo. Muito legal tudo o que você falou, Otávio. E até tem uma frase que eu queria colocar aqui para trazer de elementos aqui para o nosso papo do Michael Jordan, quem teve a oportunidade de assistir o documentário dele muito bacana, ele fala o seguinte, que ele perdeu mais de 9 mil lances na carreira dele, os lances que ele tentou acertar lá na sexta de basquete, perdeu 330 jogos e por 26 vezes ele achou que ia ganhar e acabou perdendo uma partida de basquete. Então, o esporte como na vida corporativa mostra que o revés faz parte, mas depende de como você usa o revés a seu favor como um aprendizado. Vai muito em linha com as dicas que você trouxe aqui para a gente. Falando um pouco mais sobre isso, Otávio, a gente sente uma falta no mundo corporativo do incentivo ao esporte. Inclusive, você fez uma relação muito interessante com a questão de colocar isso na cultura organizacional, porque o esporte incentiva a competitividade, a resiliência, o foco. você acha que isso poderia ser mais estimulado dentro das empresas como um fator que impulsionaria mais os negócios ou isso tem que partir de cada executivo? Você acredita que as empresas poderiam ter políticas mais afirmativas para que seja fomentada essa cultura esportiva nas empresas? Com certeza, com certeza. Eu vou dar um exemplo aqui da X3, o que a gente fez nos últimos dois encontros de final de ano que a gente para para fazer um off-site para a revisão estratégica do ano, reflexão para o próximo ano, um momento também de confraternização. Antes da pandemia, o último ano antes da pandemia, a gente fez um passeio de canoa havaiana. todos nós fomos para o passeio de canoa havaiana e em um determinado momento até gerou uma competiçãozinha ali, brincadeira, até canoa havaiana. Ela ensina uma série de coisas. Ela ensina o trabalho em equipe, ela ensina o ritmo, porque quando você está ali remando, você tem o tal do hippie, que é o timoneiro ali do barco, a pessoa que está dando o comando, ele vai dando o ritmo de como você coloca o remo na água, porque senão cada um vai botar o remo de uma maneira e a canoa não anda. Você tem o que dentro da canoa havaiana fala-se, o hana, que é o espírito da família, do time, da conquista, etc. Então, eu acho que é uma grande oportunidade a conexão do esporte com a vida corporativa nesses aprendizados também. E depois, eu me lembro muito bem que depois desse encontro que a gente teve, ao longo de vários meses, a gente fazia analogias e fazia referências, etc. Então, uma parte da resposta está relacionada ao bem-estar, ao bem-estar das pessoas. Eu acho que isso é fundamental. Agora, nesse ano, em dezembro, que a gente finalmente se encontrou presencialmente, a gente fez uma caminhada também, subimos uma pedra, um pico, ou seja, eu estimulo sempre a meditação também em todos os nossos encontros, nesses encontros que a gente chama de X3 Day, a gente sempre começa com uma meditação para a gente se situar e ir criando o hábito da meditação. Enfim, então, sem dúvida nenhuma, esse estímulo maior, eu acho que é muito rico para a empresa, mas a segunda parte é essa, é como que pode fazer o vínculo do esporte com aprendizados que possam ser levados para o dia a dia. E eu vou te dizer que aprendizados não faltam. Tem muita coisa legal, muita analogia que dá para fazer um depar da vida esportiva para um meio corporativo. Tem muitos aprendizados legais. Otávio, falando em aprendizados, há cerca de três anos você visitou os principais polos de inovação, China, Índia, Israel, ou Vale do Silício. Como no esporte de alta performance, você começou a perceber na prática que a gente precisa de um ensino executivo também, de alta performance, e que aqui no Brasil a gente está um pouco defasado em relação aos Estados Unidos, à Europa, por exemplo. Como é que veio essa constatação para você? Legal. Então, deixa eu contar rapidamente um pouquinho desse histórico para dar um contexto. O meu background eu trabalhei 20 anos no mercado financeiro e quando eu estava próximo a fazer 40 anos, eu estou com 46 atualmente, eu comecei a me questionar e questionar se eu queria pelos meus próximos 20, 30, 40 anos da minha vida profissional continuar trabalhando no mercado financeiro. Cheguei à conclusão de que não, que eu gostaria de me envolver em algo que eu pudesse gerar um impacto positivo para a sociedade, algo que eu pudesse ajudar a resolver um problema da sociedade. Bom, dito isso, eu comecei a refletir se sairia então do mercado financeiro para empreender do zero ou se seguiria algum outro caminho. E aí, nessa ocasião, eu juntei um grupo de investidores para buscar uma empresa para comprar. Isso é um conceito chamado search fund, search de busca, um fundo de busca. Então, a gente estava buscando uma empresa para comprar uma empresa já existente e que a gente pudesse entrar na gestão da empresa para melhorar a gestão da empresa. Então, dentre os setores que a gente analisou, a gente analisou muito saúde, que é algo que a gente pode gerar um impacto muito positivo na sociedade, e educação, que é outro setor também que se transforma vidas, etc. Bom, nesse tempo, a gente conversou, analisou quase 400 empresas, mais precisamente 395 empresas no Brasil, que a gente conectou, conversou, analisou. E aí, nesses dois anos e meio, quase três anos de busca, a gente percebeu claramente, a gente, que o Diego tinha um sócio nessa ocasião no search fund comigo, a gente percebeu que existia claramente uma diferença enorme entre um grupo muito restrito de empresas que eram bem geridas, eu diria, no máximo, 10% desse universo que a gente olhou, e a grande maioria das empresas estavam com uma gestão, vamos dizer, obsoleta, um pouco ultrapassada, calcada em práticas de anos atrás. E a gente via que essas empresas não estavam conseguindo navegar, prosperar, ter sucesso muito em função dessa situação de que as suas práticas de gestão estavam defasadas. Tem um livro chamado Founders Mentality, ou Mentalidade do Fundador, tem em português, do Chris Zuck, que mostra que, tem uma pesquisa que eles fizeram que mostra somente 10% das empresas nos Estados Unidos conseguem ter crescimento sustentável ao longo de 10 anos. E os fatores que levam a isso são fatores internos de gestão, não são fatores externos, não é porque é o setor, não é porque é da economia, não. O que faz uma empresa ter crescimento sustentável ao longo do tempo são fatores internos de gestão, a qualidade de gestão da empresa. Bom, dito isso, passado esses dois anos e meio de três anos, a gente acabou não comprando nenhuma empresa, fatores diversos. E aí, ao invés de comprar uma empresa e gerar esse impacto positivo que a gente queria gerar nesse nicho que essa empresa atuaria, a gente começou a pensar e falar, pô, peraí, mas tem uma história aqui muito mais poderosa, muito mais forte, que é ajudar a melhorar a gestão do ecossistema de empreendedorismo como um todo, das empresas no Brasil como um todo, não só uma única empresa. Então, como que a gente pode ajudar a melhorar a gestão das empresas no Brasil? Foi aí, então, que a gente começou a estudar isso e eu fui em busca de conhecimentos diversos no mundo. Como eu falei, eu tive privilégio de estudar em Harvard, eu me sinto um privilegiado, é um privilégio de poucos, eu reconheço isso e fui em busca desse conhecimento no mundo. Então, não só para Harvard, fui para Stanford, para Kellogg, em Seattle, London Business School, as principais escolas de negócio no mundo para entender esse contexto da educação executiva no mundo, nas melhores escolas do mundo. Assim como visitei os principais polos de inovação como você citou. Bom, então, o que eu entendi nesse contexto? Que o mundo está mudando muito rápido ao olhar para esse polo de inovação, todo mundo sabe disso, mas poucos estão agindo perante essa situação, agora na pandemia foi um alerta maior, então, todos tiveram que se mexer, mas isso já vem acontecendo muito antes da pandemia. Tem um outro fator muito interessante, que é uma outra pesquisa lá de Harvard, do professor Boris Groisberg, que ele mostra qual a nossa depreciação de conhecimento. Quando a gente pensa em depreciação, a gente pensa em depreciação de um carro, de uma máquina e tal, mas o nosso conhecimento ele deprecia, e essa taxa de depreciação hoje é de aproximadamente, antes da pandemia, de aproximadamente 20% ao ano em gestão. Então, algo que a gente implementava de gestão há cinco anos atrás, já está ficando obsoleto. Algo que a gente está aprendendo hoje, em cinco anos, já está praticamente obsoleto. Então, o nome do jogo é aprendizado constante, o chamado lifelong learning em inglês. Bom, então, voltando a essa pesquisa, a gente entendeu como é a educação executiva no mundo, entendemos como o mundo está transformando, entendemos também como que os líderes das empresas no Brasil podem se atualizar. E vimos que existe um gap, uma diferença muito grande entre a qualidade do learning no Brasil, da educação no Brasil executiva, para essas melhores escolas de negócio no mundo. Para esse grupo de empresas que têm uma gestão atualizada, moderna e de alta performance. E é por isso que a X3 existe, ou seja, para democratizar esse nível de conhecimento de gestão de alta performance e muito atualizado aos líderes das empresas no Brasil. Então, é para isso que a gente existe, é isso que nos move, é essa nossa paixão e o nosso propósito é muito claro, de ajudar a melhorar a gestão das empresas no Brasil e impactar positivamente o ecossistema. Otávio, e quais foram os maiores desafios ao criar este empreendimento que é a X3? E quais são os diferenciais dela em relação às outras empresas? A parte dos desafios tem que estar com o tempo, está com o tempo aí ou não? Pode falar à vontade. Não, estou brincando. Vamos lá, desafios, né? Você montar um negócio de educação, ele, ele, de modo geral, historicamente falando, ele exige uma placa muito forte, o chamado brand awareness, em termo em inglês, ou seja, as pessoas ainda têm o hábito de recorrer à placa. mas as placas talvez não entregue, não estão entregando, talvez não, com certeza, não estão entregando o que as empresas precisam, o que o líder precisa, porque existe um sistema obsoleto, o sistema que parte desde quem está transmitindo esse conhecimento até o sistema de pesquisa para atualizar esse conhecimento até quem, até a conexão do conhecimento com a prática, ninguém tem mais tempo para blá, 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 gente, para conteúdo, conteúdo, conteúdo. Hoje, os líderes das empresas, os executivos, precisam de coisas acionáveis, de conhecimento acionável, como que eu implemento na segunda-feira seguinte, e não uma coisa conteudista, teórica, etc, etc, etc. Bom, dito isso, como que a gente se diferencia? A gente entendeu como que é, como são as melhores práticas no mundo em termos de educação executiva. Nós rodamos o mundo e criamos um networking mundial em diferentes escolas de negócio do mundo, Harvard, Stanford, INSEAD, London Business School, com grande, e fora de escolas também, com grandes referências internacionais, autoridades em vários temas de gestão. Esse foi um networking que a gente foi desenvolvendo ao longo de muitos anos e então estamos, a gente está muito conectado com essas grandes referências de conhecimento no mundo para trazer aqui de uma maneira prática, assertiva, direta para os líderes no Brasil. Então, esse é um ponto. O outro ponto é a nossa capacidade de conseguir entender as dores de gestão das empresas de uma maneira muito assertiva e conectar essas dores de gestão às soluções de learning. Eu falo, a X3 não se posiciona como training, treinamento. Não existe a palavra treinamento na X3. Existe a palavra learning, aprendizado. É uma lógica muito diferente. A gente está aqui para realmente gerar aprendizado para os líderes das empresas e eles implementarem esses aprendizados de uma maneira prática. Essa é uma diferença de posicionamento bastante evidente. e o outro ponto é que o que a gente traz de conhecimento são situações da trincheira. Não é as situações que estão nos livros. É situações e conhecimentos, melhor dizendo, que funcionam, que já passaram no nosso processo de curadoria. Ou seja, fazer essa curadoria do que realmente funciona e o que está sendo implementado pelas empresas no mundo é uma grande diferença quando você precisa buscar conhecimento, porque o conhecimento hoje é abundante. Ele está disponível de uma maneira gratuita, inclusive, mas o que é bom, o que é ruim? O que funciona para mim? Então, esse processo de curadoria é algo também que a gente preza muito e enxerga que tem bastante valor. fora o uso de tecnologia, uma série de recursos de engajamento no processo de aprendizado, das nossas experiências de aprendizado, para que a experiência realmente seja muito engajadora, muito prazerosa, que realmente as pessoas saem de lá e falam uau, valeu a pena, investi meu tempo, meu dinheiro e valeu a pena. Não é à toa que quando a gente tem um NPS, que é o Net Promoter Score, que é o nível de satisfação, quanto que você recomenda aquele serviço ou empresa, altíssimo. Porque a gente é muito focado nos nossos clientes, ou seja, a gente tem realmente um olhar para o cliente, como que a gente ajuda os nossos clientes de uma maneira verdadeira. Não é um olhar de produto, sabe? Ah, qual é o próximo produto que a gente vai enfiar aí, vai vender, vai lançar? Não, não. Como que a gente realmente pode ajudar os líderes no Brasil? Poxa, Otávio, você fala com muita paixão sobre o seu business e a gente fica aqui também muito empolgado, você fala como um filho de tudo que você construiu na sua trajetória, a gente ficou aqui muito empolgado também com a forma como você posicionou a relação do esporte, com o mundo corporativo, e a gente, infelizmente, está chegando ao final desse episódio que passou super rápido, trouxe muito conhecimento para a gente, com certeza, para a nossa audiência, os insiders, mas antes da gente ir embora, a gente queria que você deixasse um recado final, os contatos, seus contatos da X3, para as pessoas poderem acompanhar um pouco do trabalho de vocês. Legal, legal. Obrigado pelo convite mais uma vez, foi um prazer esse bate-papo, como eu falei, a gente poderia ficar aqui um tempão, mas eu acho que é sempre bom ficar com um gostinho de quero mais, enfim, acho que eu do lado, do meu lado aqui, vocês do lado de vocês, eu adoraria ouvir mais de vocês também. Bom, uma dica final, vocês devem ter percebido que eu falei bastante de disciplina, eu acredito fielmente em disciplina, e como o Jim Collins diz, Jim Collins é, enfim, uma das grandes referências, pelo menos, nas últimas duas décadas em gestão no mundo, o Fábio citou o Jorge Paulo Lema, e o Jorge Paulo, enfim, tem o Jim Collins também como uma das grandes referências, ele tem alguns clássicos, e um deles é o Empresas Feitas para Vencer, Empresas Feitas para Durar, e ele diz lá que a única característica comum aos líderes de sucesso é a disciplina. Então, enfim, essa é a minha mensagem final, ou seja, o quão disciplinados estamos sendo no nosso dia a dia, e o quanto que isso pode nos gerar de benefício para sermos melhores a cada dia. Então, essa é a minha mensagem final, e meus contatos no LinkedIn é onde, enfim, eu sou mais ativo, Otávio Milier, Octavio Milier, M-I-L-L-I-E-T. Eu fiz, acabei de fazer um post na terça-feira, essa semana, fazendo exatamente essa conexão entre a final do Australian Open de tênis do Rafael Nadal com a vida profissional. Então, está totalmente conectado com o tema, tem algumas analogias e conexões, eu acho que vale a pena quem quiser dar uma olhada. X-Tree, quem quiser acompanhar um pouquinho da gente, X-Tree Underline Brasil no nosso Instagram, X-Tree também está no LinkedIn, e no nosso site x-tree.com.vc X-Tree com você, essa é a razão da gente ter, a gente tem um domínio BR também, mas X-Tree com você é o que mostra aí o nosso propósito. Otávio, muito obrigada mais uma vez por compartilhar com a gente os seus ensinamentos, as suas vivências, as suas experiências, todo o teu aprendizado corporativo e com o mundo esportivo também, eu acho que o que fica muito para mim desse bate-papo além da disciplina que o Otávio trouxe aqui até no recado final dele é a questão do cuidar de si mesmo, eu acho que quando a gente cuida de si mesmo mente, corpo, alma, vamos dizer assim, até com a meditação, alinhando todos esses pontos a gente consegue se destacar ainda mais seja no mercado corporativo, o esporte também traz amplas amplos ensinamentos para a gente como o Otávio trouxe vários aqui, eu acho que é um episódio que vale ouvir não só uma, mas duas, três, quatro, cinco vezes para que a gente absorva um conhecimento a mais a cada vez que a gente ouvir de novo, eu acho que para mim fica um pouco disso, queria mais uma vez agradecer ao Otávio, agradecer ao Felipe e a Juliana que estão aqui acompanhando a gente no bastidor também e agradecer vocês insiders pela audiência de vocês por estarem com a gente aqui sempre, agradecer também Fábio Oliveira e Cleiton Lúcio, a gente se encontra no próximo Insidercast. Poxa, obrigado, bem, como eu disse lá no começo do episódio, eu sabia que eu ia gostar bastante e eu não me arrependi, gostei bastante do conteúdo, toda vez que envolve esporte e vida corporativa, ou esporte e outra área da vida, a gente tem muito a aprender, porque o esporte é um grande laboratório para a vida, só que no esporte a gente pode se permitir ir um pouco mais além do que na vida comum e quando a gente vai mais além, a gente descobre que tem, como a gente percebeu aqui, que o nosso limite não é aquele que a nossa mente impõe, mas a gente pode ir um pouco mais. Fiz umas pequenas notações aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês bem rapidinho, tá? Primeiro é o seguinte, aprenda essas coisas que você pode aprender no esporte e leve para a sua vida, né? Ponha a pele em risco. Existe muito aprendizado que só a prática, só quando você pratica algo você aprende. Isso é uma das coisas que eu venho observando que é o seguinte, hoje em dia eu só busco aprender com aquele que realmente passou por aquilo que eu quero, atingir. Tem muita gente aí na internet que ensina N coisas, você ficar rico em, sei lá, em seis meses e tudo mais, mas veja a vida da pessoa, se ela realmente teve o resultado que ela está tentando te vender. Isso é muito importante, porque se aquela pessoa teve coragem, pôs a pele em risco, se provou, ela tem algo a te ensinar. Outra coisa, seja fiel à sua estratégia, ela tem um motivo para existir. Muitas vezes as pessoas realmente elas mudam ao longo do caminho e é interessante mudar quando você vê as coisas acontecendo, porque são aquelas pequenas correções de rota, mas se mantenha a sua estratégia, se mantenha fiel àquilo que você lá no início trilhou e faça apenas algumas pequenas correções. Cara, não preciso nem falar de resiliência, resiliência, acho que é a mãe das soft skills que a gente precisa no mundo de hoje, porque nem sempre não, quase nunca a gente vai acertar de primeira, então vamos ter os erros, vamos ter os percalços, vamos ter os reveses e só com muita resiliência a gente consegue passar por cima. A clareza do objetivo nos ajuda a ser resiliente, tá? Tem a adaptabilidade, como eu disse, né? É necessário fazer mudanças ao longo do caminho, como o Otávio mostrou durante o episódio, algumas vezes você não vai conseguir chegar, mas você se adaptando ali, você consegue ao longo do caminho tirar um caminho muito maior, né? E é isso, pessoal, olha, Otávio, foi muito legal bater esse papo com você, muito obrigado por todo o conteúdo que você nos disponibilizou aqui, pelo tempo, que o tempo é uma das commodities mais escassas e mais importantes no mundo, e Fábio Oliveira, agora é com você. Desculpa aí ter roubado um pouco do seu tempo, mas precisava falar. Tem ótimos insights, Clayton, falou muito bem. Eu só queria, para finalizar, deixar uma frase, inclusive uma frase do Guilherme Benchimol, o cofundador da XP Investimentos, que ele aponta que a resiliência é o ponto de convergência entre o esporte e o mundo corporativo. Como ele fala, no esporte a gente tem a capacidade de sacudir a poeira, levantar a cabeça e seguir em frente. O esporte ensina muito isso para a gente, que nas derrotas e a gente tem que aprender com as derrotas, mas mesmo assim sacudir a poeira e partir para cima ou para as vitórias. É como o exemplo de Michael Jordan e dos grandes executivos que a gente tem falado aqui nesse Insidercast e também com o Otávio que trouxe para a gente aqui muito ensinamento. Muito obrigado, Insiders, muito obrigado, Otávio, muito obrigado, Clayton Lúcio, Barra Rodrigues e antes de ir embora eu vou fazer aqui os merchanz aqui, manda seu e-mail para o contato arrobainsidercom.com sua sugestão de pauta, sua crítica, sua dúvida e claro, se também quiser patrocinar o Insidercast, a gente está também com esse contato de e-mail. Se você quer produzir o seu podcast, também manda o contato lá no contato arrobainsidercom.com Olha que legal fazer um podcast, já pensou ter um podcast da sua própria empresa? É muito legal. Bom, eu vou ficando por aqui e espero que você continue no Insidercast acompanhando os próximos episódios e a gente se vê num próximo episódio. Porque eu fui!